Vamos falar de eleições agora com a repórter Maritana Santos. Boa tarde Maritana. Neste segundo turno aumentou o número de municípios que vão receber tropas federais, não é isso? Olá Roberta, é isso mesmo. Olha, no primeiro turno foram 18 e agora serão 32 municípios que vão receber o reforço das tropas federais. Exército, Marinha e Aeronáutica. Cerca de 2.500 homens das Forças Armadas irão atuar para garantir a segurança. E o TRE intensifica os preparativos para o domingo. As urnas já começaram a ser enviadas para o interior do estado. Lembrando que a TV em Tempo irá fazer a cobertura completa do segundo turno com flashes ao vivo durante a programação e também programas especiais. Eu volto com você no estúdio, Roberta. Equipes do Flamengo e Botafogo chegaram ontem a Manaus e no aeroporto alguns torcedores tentaram, mas não conseguiram ver o ídolo. Hoje, em frente aos hotéis de hospedagem, a movimentação foi mais tranquila. Na madrugada de hoje, dezenas de rubro-negros tomaram conta do saguão do aeroporto à espera da equipe carioca. Todo mundo queria ver de perto os ídolos. A expectativa é a melhor possível. Nós estamos aqui desde cedo, já esperando. A nossa paixão é o Mingão. Mas o atraso da equipe deixou os torcedores impacientes. Eu acho uma falta de respeito para com o torcedor que vai lotar a arena da Amazônia. E não foram só os flamenguistas que compareceram. Os torcedores do Glorioso também marcaram presença. O verdadeiro torcedor comparece na dificuldade. É quando o time está precisando. Os times chegaram com mais de uma hora de atraso e somente o Botafogo foi visto entrando no ônibus. Já pela manhã, na frente dos hotéis onde as equipes ficaram hospedadas, o movimento foi tranquilo. No do Botafogo, nenhum torcedor compareceu. No do Flamengo, alguns ainda apareceram para tentar ver o time. E dois garotos se destacaram nessa torcida, pelo sonho que tem em comum. Qual o teu sonho? Ver o Flamengo. E o teu? Conhecer o Flamengo. Bruno e Ronald são irmãos e dizem ser flamenguistas desde que começaram a entender de futebol. Eles têm um jogador preferido. Por que tu gosta do Flamengo? Porque tem o Léo Moura. Qual o teu jogador preferido que tu mais gosta do Flamengo? É o Léo Moura. Mas esse sonho não poderia ser realizado se não fosse pela ajuda de Adriano, amigo dos garotos. Porque toda vez que eu trouxe um jogo do Flamengo, eles ficam torcendo junto, falam que são flamenguistas, falam o nome do jogador que quer ser. Aí eu falei para eles, quando o Flamengo fosse que eu ia levar eles para o jogo. Enquanto alguns já nascem torcendo para o rubro negro, outros obedecem a ordem dos pais. É o que meu pai me falou para ser flamenguista, de coração humano. É tradição de família. E na fé de conseguir falar com algum craque, os torcedores permaneceram lá, na expectativa e ansiosos. A partida deste sábado é decisiva para o Botafogo na luta contra o rebaixamento. O Alvinegro treinou na tarde de hoje na colina e quem acompanhou nos conta tudo como foi. É a repórter Priscila Gama. Pois é, Roberta. O time veio completo para Manaus com exceção do jogador Ayrton, o volante do time que foi expulso no último jogo contra o Curitiba. O Botafogo está na reta final e atualmente ocupa a 19ª posição no Brasileirão. Por isso, a vitória de amanhã é fundamental para sair da zona de rebaixamento. O treino de hoje foi fechado para a imprensa e para torcedores. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. O adversário do Alvinegro, o Flamengo, treinou nesta sexta no centro de treinamento Carlos Zanitti, no Coroado. Os detalhes com a repórter Maritana Santos. A equipe chegou por volta de 11 horas da noite de ontem e foram direto para um hotel na zona centro-sul de Manaus. E na tarde de hoje vieram treinar aqui no estádio Carlos Zanitti. O técnico Wanderlei Luxemburgo já definiu os jogadores. Apenas quatro titulares vão jogar. Os ingressos para o jogo contra o Botafogo se esgotaram em menos de 12 horas. A expectativa de público é para 44 mil pessoas, marcando pela primeira vez a lotação máxima da Arena da Amazônia. Eu volto com você no estúdio, Roberta. Depois do intervalo, fila quilométrica nesta sexta no Porto da Seasa. E ainda, no aniversário de Manaus, uma reportagem especial nos mostra quem é a nova cara da sétima capital mais populosa do país. É daqui a pouco!